E de frente, de repente, eu sei que tu vai voltar em mim esse final de semana pra tirar o dos tiros. Fica tranquila, tá? Sai com teu coração. Eu tô na boa. Eu tô feliz de estar chegando até onde eu cheguei agora. Essa festa hoje pra mim foi... Tudo pra... Como se fosse uma despedida com todos vocês, entendeu? Se caso, eu for o paredão e sair. E se caso tu tiver que achar que tu tem que voltar em mim, sai com teu coração. O negócio que eu sigo é out there here. Hã? O negócio que eu sigo é out there here. Chama a mãe. Fica tranquila. Eu sei. Qual é o dedo? Tu podia estar aqui. Tu tivesse... Se virado. Não. Eu sei que tu diga. Mas porra. Hoje já tá a nós. Trocando altos fluidos. O que foi? Altos fluidos. Meu voto tá pra uma pessoa aqui. Eu já sei quem é, né? É. Eu também. Tchau. Entendeu? Tá muito doido. Tô pior que eu, velho. Tu acha que rola? Eu acho que rola. Eu acho que rola. Agora tu não precisa ficar... Not worry about this. Eu acho que não. Eu acho que não. Tá entendendo? Não se preocupe com essa porra de chegar domingo. Entendeu? Não se preocupe com isso. Ai. Você não sabe de nada. Não. Você acha que a gente vai ficar junto pra fora? Acho. Acha? Acha mesmo, senhora? Acho. Acha. 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 Acha.